Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá beijei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, segundo roteiro Mais uma estação e alegria no coração Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá beijei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, segundo roteiro Mais uma estação e alegria no coração Mar e terra, inverno e verão Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país